Oh! Mais um sub! Segura! Valeu meu mano asta, obrigado pelo seu sub tier 1, porra! É nóis irmão, que Deus te abençoe, tá? Lindo! Valeu viado! Carai, cheio do sub rapaziada! Cara, era só mais um pra eu ficar feliz! Mais um sub eu fico feliz! Mais um! Acho que a gente tá... Quantos subs a gente tá? Alguém da exclamação subs! Deve tá quase perto de 100! 100 subs deve tá! Quase! Gente, para de mandar trepa, trepa, rise, escolha as mensagens, por favor! Tamo com 93 aí, ó! 93 subs! Thunder Shotgun! What? That's what? O que é isso? É gosto do bem mesmo Caralho, Thunder mano WTF Alô fortnite Tico, estou de Thunder Tocar Thunder Tocar Thunder Tocar Thunder Dicas de Pro O Master 77 Qual que é a parte de que Eu não sou pro player Você não entendeu Vou dar dica de que? Só se for como enfiar o dedo no cu Né maninho? Porque eu não sou pro Tá? Não sou pro Só pegou o squad Nem se eu tivesse bêbado Viado, eu tô de Thunder, mano A chance de eu perder essa partida é zero Vai ser um conteúdo pro YouTube, viado Pior que eu sou muito bom Papo reto mesmo Papo reto mesmo Aonde? Joga com ela até o final Não, vou jogar com ela até o final Vou jogar com ela até o final What the fuck Que da hora, mano Eu tô com a porra da Thunder, mano Caralho, dá pra eu melhorar ela numa máquina Não dá? Tecnicamente Se for parar pra pensar Dá, não dá? Eu upar a raridade dela numa máquina Ai, ai Vou cair na cabeça dele Pera, acessão Bum Bum Nossa, se eu não errei edit Mano, eu tô de Thunder, mano Não sei se você tem noção disso Que eu tô com a porra da Thunder Na porra da Season Nova Eu estou com a Thunder Na Season Nova Tá ligado? Eu tô de Thunder Eu estou jogando de Thunder Na Season Nova Ok, galera? Só sei que essa 2 é perfeita, mano Uma escala de 0 a 100 mil Essa 2 aqui, viado É casual? Não é casual Ranqueada Acho que dá até pra ver Cadê? É ranqueada Tá Esse bot daqui Ele dá o que, mano? Eu vou matar ele O que esse bot dá? Caralho Caralho, o bot dá 2 sucos Do nada Do Neida Ainda dá um cartão Esse cartão eu levo pra onde? 77 metros Ah, tá Ah, é pra revelar a safe, né? Eu vou lá no cara que tá Abrindo essa porra Isso, eu vou cair bem na cabeçota dele Presta atenção Boa! A bola voltou Alguém aqui abriu? Abriu Tá com isso aqui Mano, olha aí Esse espaço lendário Eu vou ficar de Thunder Pô, Thunder é Thunder Tá ligado? Foda-se Esse é espaço lendário, né? Eu vou ganhar esse daqui de Thunder Que já vai render vídeo pro YouTube Já Só tem ela branca Só ela branca Só que aí você pode, né? Evoluir ela Dá dano Deu dano Opa Foi fazer play em mim Tomou Max I love you, Thunder E o cara jogava bem ainda Vou dropar pra ele ver Ó Ó Que que eu tenho? Você não tem? Ai Voltou o trovão? Não Não voltou Caralho Caralho Trollou no Dan agora, hein? Oh my Jesus Calma Calma Veada, ele tá de charge Tecnicamente eu tô na vantagem dele, tá ligado? E eu vou explicar agora o porquê Não! Ele tá subindo Calma Sim, eu tô de trovão, guys Logo logo eu explico como é que eu tô com essa 2 Na próxima partida, no caso, eu ensino a pegar ela pra vocês Como que pega? Cadê o cara? Filho de uma puta Vaga... Caralho, viado Tô bem, Ana Banana E você, meu rei? Tá bem? Ô, minha rainha, né? Ana Banana Guys E aí, Rian? Mano, eu não vou jogar com a 12 Mítica Porque, porra, Thunder é Thunder, tá ligado? Não vou pegar a Mítica, mano Vou ficar com a Thunder Cara, essa 12 é maravilhosa, mano Para de ser burro Não é, cara É conteúdo, fi A Thunder não tá no jogo, não É conteúdo Só eu que tô com ela 88, mate Guys Meu Deus, o cara foi pra dentro do guys Não é possível umas paradas dessas BOOM BOOM Vamos lá, vamos lá 1v1 situação 1v1 situação Vou fazer play com o Thunder Presta atenção O que? Ó Ah, viado O cara, tipo, porra Let's go, let's go, let's go O YouTube Ai, partindo pro YouTube Caralho Vem comigo, porra Vem comigo